Vamos para mais uma questão de matemática da Banca IDECAM, dessa vez a questão de número 20, que caiu para a prova de agente fiscalizador de trânsito e transporte na Prefeitura de Maracanau, ano 2023. Vamos lá, quem não tentou ainda fazer, dá um pause e tenta fazer. Aqui nós vamos fazer juntos a questão direta, vamos lá. Uma operação de apoio emergencial está fornecendo refeições e água potável para uma área atingida por um desastre natural. Tranquilo, só historinha até aí. O centro de distribuição cobra R$2,60 por cada refeição. Então, já vou escrever aqui R de refeição e cada refeição eu sei que custa R$2,6, ou seja, R$2,60, tranquilo? E R$0,80 por cada garrafa de água vendida. Eu vou chamar a água de A, perfeito? Vou chamar a minha água de A. E cada A, cada água, vale R$0,8, ou seja, R$0,80. Em um determinado dia, ou seja, um dia qualquer ali, o centro de distribuição arrecadou R$588,40. Vou colocar assim, dia QQ, de dia qualquer. Entenda qualquer nesse QQ aqui, ó. Arrecadou R$588,40, perfeito? Com a venda desses dois itens, tranquilo. Sendo que a soma, olha só, a soma total de refeições e garrafas de água vendidas foi igual a R$416, nesse dia, né? Entendam nesse dia, ou seja, refeições R mais A é igual a R$416, top. Vamos seguir a ideia aqui. Sendo assim, a diferença... Olha o que a questão está pedindo para a gente, hein? A diferença entre o número de garrafas de água e o número de refeições vendidas neste dia foi, olha só, quem é o número de garrafas de água? A, correto? E quem é o número de refeições vendidas? R. Ou seja, ele está pedindo, ó, a diferença, ou seja, a continha de menos, né? Entre A de água e R de refeições, justamente isso aqui que eu acabei de escrever para vocês. Vou colocar uma interrogação aqui, porque é o que eu quero saber no final das contas, tá bom? Agora, vamos lá, com muita calma. O que eu tenho aqui? Eu tenho dois dados interessantes. Um já está pronto, que é esse aqui, ó. Número de refeições mais o número de água vendida ali é 416 unidades. E esse dado aqui que não está pronto, mas nós vamos interpretá-lo agora, olha só. Esse camarada aqui que eu estou circulando para vocês. Observem que, se eu pegar refeição vezes 2,6, isso não dá justamente para mim quantos reais eu ganhei com refeição, no caso ali eles venderam, né, de refeição num dia. Vamos supor que eu tenha vendido duas refeições, ou seja, foram R$2,60 mais R$2,60. 3 refeições, 2,60 mais 2,60 mais 2,60 e assim por diante. Só que eu não sei o número, então eu vou deixar multiplicado, correto? Ou seja, se fosse duas, seriam 2 vezes o 2,60. 3, 3 vezes o 2,60. R, o número de refeições, vezes 2,60. Eu vou somar esse valor aqui justamente com o valor arrecadado com água. Olha só, fica A, que é o número ali de águas, vezes 0,8, porque cada uma, cada água, custa R$0,80, perfeito? E observe, tudo isso aqui tem que valer quanto? Tudo isso aqui tem que valer o que ele vendeu naquele dia, correto? Se eu somei o valor ali, que ele ganhou com refeição, e o valor que ele ganhou com água, tem que dar R$588,00. Aqui, tem que dar justamente o R$588,40, ok? Então, isso aqui é igual a R$588,40, perfeito? E esse dado já está aqui para a gente, de bandeja para a gente, que é o número de refeições mais o número de água, igual a R$416,00. Pessoal, nós agora temos um sisteminha de equações, tá bom? Um sisteminha de equações, só que tem a vírgula, e assusta a gente, assusta algumas pessoas, né? Mas nós vamos desenrolar, é bem tranquilo, olha só. Vamos passo a passo aqui, olha a ideia. Bom, eu vou fazer por substituição, tá bom? É uma técnica bem adequada aqui para a gente. Eu vou pegar esse camarada aqui, o A, está vendo que ele está aqui de bobeira? Eu vou isolar ele, vou deixar ele quietinho desse lado aqui. Então, A vai ser igual a 416, menos o R. O R não está positivo? Passou para o outro lado negativo. Menos R, tranquilo? Só apagar isso aqui para não ficar muito bagunçado. Então, eu já sei, destacando aqui de marca-texto, que isso aqui é equivalente. A é igual a 416 menos R. É uma equivalência, está valendo. Só que o que eu faço agora? Onde tem A, aqui, o A aqui, eu jogo esse camarada, ele não é igual? Beleza, eu vou jogar ele. Então, vindo aqui para a minha primeira equação, ficou assim, olha. Agora eu estou analisando a primeira, só que eu vou substituir. Ficou R vezes 2,6 mais o A. Só que o A é quem? É 416 menos o meu queridíssimo R, perfeito? Aqui o A, aqui, ele aqui, vezes 0,8, perfeito? Igual a 588,4, porque 40 é a mesma coisa que 0,4. Show de bola. O que eu faço agora, pessoal? Eu vou fazer a distributiva aqui, olha. Deixa eu pegar outra cor, para você entender bem. Vou continuar desenvolvendo essa conta, só que eu distribuo. O 0,8 está multiplicando esse camarada aqui, 416, e está multiplicando também o menos R, perfeito? Então, fica assim, olha. Vou só inverter aqui, olha. Fica 2,6 vezes R. Só invertir, não muda, né? 2,6 vezes R, mais o 416 vezes 0,8. Quanto que isso dá, pessoal? Pode fazer aí no seu caderninho, no seu cantinho, você vai obter 332,8, perfeito? Se você fizer aí no seu cantinho, faça. Eu recomendo que faça mesmo escrito aí. Aqui eu estou ganhando tempo. Beleza? Se eu pegar o 0,8 e multiplicar por menos R, por menos R, eu fico com menos 0,8 R, correto? Menos 0,8 vezes R. Não tem muito o que eu fazer aqui. Beleza? Está desenvolvido. Isso daqui vai ficar igual a 588,4. Beleza? Esse camarada aqui é número, né? E esse daqui também é número. Então, eu jogo esse cara para cá, ele está somando, ele passa para o outro lado, diminuindo, perfeito? Ele passa para o outro lado, diminuindo. Então, eu já vou fazer aqui mais ou menos de cabeça, que é o seguinte. Se eu pegar o 588,4 e tirar 332,8, ou seja, menos, eu vou obter justamente 255. Olha aqui, 255,6. Maravilha. E observe aqui, ó. Sobrou. Então, matei esse e matei esse, porque eu já joguei para lá, diminuindo. Tranquilo? Observe aqui, eu tenho 2,6 R e menos 0,8 R. Pessoal, eu posso operar com esses camaradas. Por quê? Porque eles são termos semelhantes. Todos eles estão multiplicados ali. Os dois estão multiplicados por R. Tranquilo? Então, o que eu faço? Eu mantenho esse R aí e diminuo 2,6, tirando 2,8. Se eu fizer essa conta, eu vou obter 1,8 R. Maravilha? Show de bola. Então, é isso. Agora, o que eu faço aqui? O 1,8 não está multiplicando, então ele passa para cá, dividindo. Fica assim, ó. R é igual a 255,6 dividido para 1,8. Se você fizer essa continha aí no seu cantinho, você vai obter o seguinte. O 255,6 dividido para 1,8. Vou passar para cá, porque, meu irmão, que conta enorme, né? Você vai obter que o R é igual a 142, perfeito? Pô, agora já está uma maravilha para a gente. Pessoal, faz essa conta aqui, tá? Pode fazer na calculadora, mas faça na mão também, para você saber fazer. Aqui, eu não tenho tanto tempo para isso. Mas vamos lá. O R é igual a 142, top. Vamos observar uma coisa aqui. Eu sei o valor de R. Aí está aqui, ó. Eu jogo o R aqui, certo? E descubro quem é o A. Show de bola? Bem tranquilo, olha só. Fica assim, ó. O R mais o A. R mais o A, não é 416? Então, fica assim, ó. Vamos lá. O R é 142, que eu já sei. Mais o A, que é igual a 416, top. Eu venho aqui e diminuo, correto? Esse daqui está somando, passa para lá diminuindo. Só que eu já vou fazer direto. 416, e eu tiro 142, eu fico justamente com o A sendo igual a 274. Pode fazer. 416 menos 142 dá 274. Perfeito. Agora, meu irmão, ficou a faca e o queijo na mão, ó. Eu tenho o R, certo? Tenho o R e tenho o A. Agora eu preciso de quê? Do que o problema me pediu, ó. A diferença entre esses camaradas, ou seja, vamos lá. 274, passando para cá. 274 menos o quê? Menos 142, que é igual a 130. Eita, ficou feio esse 3, hein? Minha letra já não é bonita, mas esse 3 aqui ficou exagerado. 132, tá bom, pessoal? Nosso gabarito é esse, 132. Espero que tenha entendido a questão. Se não entendeu, deixe o seu comentário aí, que eu vou buscar te ajudar, tá bom? Gabarito, letra B. Para você que ficou aí até o final do vídeo e caiu de paraquedas nesse vídeo, vai aparecer uma caixinha aí para você clicar, que você vai ver matemática raciocinológica da IDECAM, a correção completa dessa prova e de outras provas que caíram matemática raciocinológica da banca IDECAM. Show de bola. Você que não é inscrito no canal, se inscreve. É totalmente grátis. Vai aparecer a minha imagem aí. É só passar por cima e incentiva a nossa produção de conteúdo. Show de bola. Um abraço aí. Valeu!